Oh glória a Deus! Deus eterno Jesus, elevamos os nossos olhos para Ti, sim, concentramos em Ti a nossa fé, depositamos em Ti a nossa esperança, direcionamos o nosso olhar para Ti, porque de Ti, ó Cristo, vem a solução. De Ti, Jesus, vem a resposta e nós estamos aqui neste momento buscando respostas, buscando, ó Pai, a Tua manifestação nas nossas vidas, Pai, vem te revelar, vem te revelar a cada um de nós de uma forma tremenda, maravilhosa, poderosa. Pai, Tu sabes o que esta pessoa estará a vivenciar na sua vida, os conflitos internos, externos, as mais diversas situações difíceis que elas estarão a atravessar, mas ela confia em Ti, ela acredita em Ti, ela tem certeza que Tu podes fazer, podes realizar, podes concretizar, pode estabelecer, pode trazer à existência aquilo que não existe. Então, Pai, vem neste momento, Pai, vem neste momento, ó Senhor, Espírito Santo de Deus, envolve esta pessoa, enche esta pessoa, vem fazer uma obra maravilhosa. Nós declaramos, nós pedimos, nós rogamos no nome de Jesus, neste nome há poder, neste nome há autoridade, é no nome daquele que vive e reina para todo sempre, aquele que fez, que faz e continuará a fazer, é no Teu nome, é no nome de Jesus, vitória, bênção, declaramos, determinamos, ó Pai, neste momento, Senhor, e rogamos a Tua manifestação, Pai, vem com a Tua paz, com o Teu refrigério, com o Teu amor e com a Tua compaixão derramar sobre cada coração o que nós pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus.